Antes de eu mostrar o vídeo para vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix para ajudar o CDD. Tamo junto! Fala pessoal, esse vídeo tem um patrocínio da 1xbet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom de boazindas. Tem pressão que com ele você se registra na plataforma da 1xbet. E o melhor, lá no seu primeiro depósito, o valor que você vai colocar na 1xbet será dobrado automaticamente. E você pode apostar não só apenas nos jogos do Cruzeiro, mas também em dezenas de esportes que você tem aqui na 1xbet. Tanto físicos como virtuais. A 1xbet também tem cassino, bingo e muito mais. Pessoal, clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom para obter um super bônus. E agora o assunto da vez aqui no Plantão do Bar é sobre este atleta aqui, o meio atacante Ricardo Goulart e a novela continua. Sobre ele, iniciou-se sim, claro, contatos com eventuais interessados da parte do Bahia, da parte do Cruzeiro. E é bom que a gente diga logo claramente aqui o seguinte, gente, o Cruzeiro sempre foi a preferência, a prioridade. Só que o Cruzeiro inicialmente criou uma resistência, muito em razão da questão financeira. O Ronaldo não vê com bons olhos esse tipo de investimento, pode desequilibrar até o próprio elenco, é a gestão de grupo. E aí o Cruzeiro puxou o freio de mão. Por outro lado, diante de uma certa pressão, de uma ligação com o próprio clube, a situação de momento é o seguinte, gente. Teve também, sim, alguma possibilidade de conversação com o Bahia, segundo a gente trouxe vários jornalistas trouxeram. Mas o que a gente soube aqui é a informação de momento, é que há conversas avançadas com o Cruzeiro em busca de um desfecho positivo. Sobre isso, o detalhe é o seguinte, o Cruzeiro busca pelo menos acertar com ele um contrato até o final do ano, com possibilidade de renovação automática em caso de acesso. Além disso, o Cruzeiro quer fixar um contrato de produtividade. Por outro lado, o atleta não vê com bons olhos um contrato de produtividade, afinal de contas já estaria aceitando uma redução salarial. De todo modo, o que se indica é que provavelmente vão chegar a um denominador comum. Paulo Pitombeira também é muito próximo de Ronaldo e da gestão do Cruzeiro. E a tendência é que tudo se acerte por lá. Caso não se acerte por lá, sim, o Bahia é visto como uma excelente alternativa. E, na verdade, começou ali sim também a olhar com observação ali com um pouco mais de cuidado em relação ao Bahia, porque o Cruzeiro inicialmente mostrou resistência. Dentro dessa quebra de resistência por parte do Cruzeiro ou de algumas pessoas que compõem o Cruzeiro, eis que as conversas estão avançando e, pelo visto, é questão de tempo aí que o Targular seja anunciado no Cruzeiro. Havendo algum entrave, aí sim a tendência de repente pode ser o Bahia, porque na Série A ele não pode jogar e no exterior a tendência é que ele não queira voltar para o exterior. Enfim, é isso que a gente traz de momento, é a situação de momento. Claro, a questão de movimentações de mercado e de eventuais negociações são muito dinâmicas e a gente aqui aguarda acompanhando com calma, apurando como sempre, e vocês já sabem, né? Qualquer novidade, entra pra você na Ação Tricolor. Tamo junto, salvação Tricolores, e até a próxima.